M.K. não para Vão, disse sim Em você acreditou, te escolheu Separou Quando todos te disseram não Com sua forte mão te levantou Obrigada, Jesus Lembra quantas vezes te disseram não Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão Sabe, aquele dia te humilharam por querer Mas você se lembra Amores, eu estou em São Paulo E eu vim aqui a convite da minha gravadora Em M.K. Music, participador do Shopping Spotify Gente, muito bom Aprendi muito, vou estar agora mais pertinho de vocês Aproveita logo E já me segue lá no Spotify Para você ouvir as minhas canções E com certeza você vai ser muito abençoada Obrigada, Spotify Obrigada, M.K. Music Brasil Você sabe, já sabe, mas eu vou repetir A M.K. não para M.K. é mais digital Um beijo Agora eu vou dizer Porquê Deus te viu Te honrou Disse sim Em você acreditou Te escolheu Separou Derramou o mal O sangue Quando todos te disseram Com sua forte mão te levantou Eu vou dizer 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 Eu vou dizer